Você mulher que está assistindo a gente, nós passamos por um treinamento muito intenso com essa mulher maravilhosa que vocês estão vendo aí, ela é a diva master, tá bom? É ela que nos prepara, é ela que nos conduz, é ela que pega na mão da gente e está ali o tempo todo, tá? Todas que estão aqui, todas as divas fizeram o treinamento com a Lúcia e estão sendo orientadas, a gente é orientada antes, durante e depois. Missão, visão, ação, propósito de vida, esse é o que eu quero levar e é isso que eu estou tentando fazer e graças a Deus, com o mundo online a gente consegue ir muito mais longe, porque antes o trabalho era só no presencial e aí hoje com todas as plataformas, todas as tecnologias, não tinha por que não trazer para o mundo online e aí conseguiu abranger um número maior de pessoas, trabalhar com o Brasil, atender tanto empresário, porque eu atendo os dois lados, né? E tal. E já ali é... Música Música Música